E aqui eu vou mostrar pra fazer um vídeo de perguntas Opa! A galera que eu dei pra vocês E vou dar pra vocês Desculpa, gente, eu vou ter que pausar Eu tenho que ter uma conversa com a minha prima Então eu vou fazer Um negócio aqui Então eu vou Eu vou fazer uma redoblagem de Wow, wow, wow This is perfect Gente, eu acho que eu vou filmar Na mesa, tá, tchau Não, eu só vou ver, olha Eu não entendo Eu não entendo Eu já tô indo Ei, você me fez essa cara de música por um tempo? Não Eu desafio mesmo Um beijão forte A coca Oi Oi Toca só que Que é a coca Eu acho que vai ter mais hora pra isso Não Gold, você já joga na minha vida? Eu nunca danço Nunca pra ensinar Você vai Bom Ibi Você Como você faz beijos de mão na terra? Eu quero que alguém Será que alguém pode... Ei, Foxy Ei, Foxy Eu acho que alguém vai ter que te cuidar por uns tempos Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Porque ele sabe que vocês... Vocês sabem que vocês viam O... O FNAF 3 do trailer? Eu acho que o FNAF 3 do trailer Eu acho que o FNAF 3 do trailer Sai daqui Sai daqui Não se movem É o trailer que é legal Mais um 3 Mais um 3 Eu acho que... Eu não quero participar disso Realmente Eu gostei muito do trailer Por que eu não vou amar Eu acho que eu não gostei O Mark não vai participar Ei, Crianças Como que você sente... Eu sei que vocês estão vivos aí Como vocês se sentem? É... A gente fica um pouco Desconvido com a galera É tudo assim A gente tem que... A gente tem que... A gente tem que dizer que a gente não é criança nem tudo Já que a gente... Eu acho que alguém não está muito contente com isso Eu falo que tem que tudo triste O Mark é... Você sabe o que eu tenho que dizer com o Foxy O que você acha da minha droga? Meio estúpida Foxy quase numa coisa Não tem... Não tem diferença Ei, Fabio Nath Você sabe que hoje nem é legal Mas... Eu nem tenho que dizer com o Foxy Hum... Bom, qual que foi a minha droga favorita? Porque você é o meu Ah, obrigada O que que você acha da minha droga? Ah, acho que é tudo melhor O que? Ei, Mango Hum... Tem um negócio extra Que eu acho que eu sei bichinho de animação Mango, o que você acha da minha droga assim? Olha, Mango Ele... Ah, acho que... Não, meu irmão Meu irmão Não, meu irmão Ele é muito bonito Muito bonito Não, muito Gente, como que eu vou jogar reais com essas crianças aqui? Vai ter lá por muito tempo então Alguém me saiba aqui por favor, eu acho que mas... Ah, porque tudo é bom e... Socorro. Chega alguma coisa, bate no fone e depois do final você fala Eu sou pequeno demais! Eu sou pequeno demais! Eu sou pequeno demais! Eu sou pequeno demais! É, você pode me ajudar aqui. Mãe, o que você imagina? Ai, que racista! Eu acho que eu te dominei mais uma vez! Você pode me ajudar? Eu queria que você... Nossa, imagina a sua face real! Gente, como que você trabalha tudo tão rápido? Olha só, temos uma transcrição, temos música e tudo. Pode ver como você quiser. Então, eu quero que você faça aqueles alegres e tristes E o forte... Esse beijar da bochecha. Bem gente, o vídeo está acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau!